MGP Fibra, sua internet com ultra velocidade, planos de quinze, vinte e cinco, cinquenta e cem megas, todos os planos com wi-fi grátis, tudo na fibra ótica, com preços especiais, cidades atendidas, Maringá, Sarandi, Paissandu, Iguaraçu e Distrito de Floriano. Acesse nosso site www.mgp.net.br, contatos pelo fone trinta e um doze zero dois zero zero ou WhatsApp nove 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 dois dois dezesseis quatro dois. MGP Fibra, sua internet com ultra velocidade.